Oi gente, eu sou a Lina, tudo bem com vocês? Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Kebs. Hoje nós viemos contar sobre o livro. A carta roubada. Agora um pouquinho sobre a escritora. A carta roubada foi feita por Edgar Allan Poe. Ele nasceu desde 19 de janeiro de 1809. De caráter inquieto, melancólico rebelde, Poe ao longo de uma mostra seu incrível talento como escritor. Foi poética, crítico, jornalista, mas principalmente mestre do conto romântico policial. A editora dessa obra é a Panda Books. E as licitações que foram encantadoras foram feitas por Roger Holmes. Esse livro fala sobre uma carta roubada. Essa carta é muito importante para as pessoas das altas sociedades, resumindo os chefes. Nós achamos esse livro muito interessante, porque ele tem vários mistérios para desvendar. O principal mistério dele é desvendar quem roubou a tal da carta. Chegou a ver ele falar um pouquinho sobre os personagens. Por exemplo, o mistério dele é tão importante que o nome dele não é revelado no livro. Já o chefe de polícia G é uma pessoa bem nervosa e compreensível, com seu trabalho e companheiros. O Dupin é um detetive bem misterioso, que é muito conhecido por todo mundo. Em algumas páginas aparece a cidade de Paris, que é conhecida como a cidade das ruas. Ler esse livro tem cara de ser bem misterioso. As escuras são mais escuras. Como preto, cinza, vermelho. Isso deixa a gente mais curioso. Então, gente, essa foi a nossa indicação literária. Tchau, galera!